Música Sou muito complexado Se eu fosse uma aranha eu ficaria Com medo de picar uma pessoa E chateá-la por não dar-lhe superpoderes O grilo normal faz cri, cri, cri O grilo triste faz cry, cry, cry Quando lembro de tudo que já vivi A melancolia não sai, sai, sai Eu era uma criança solitária Que não tinha amigo imaginário Meu cavaleiro do zodíaco favorito Estava morto desde o início Era o sagitário A semelhança entre eu e ele E o brilho de uma estrela É que nós três já morremos faz tempo Nenhuma palavra rima exatamente com o tempo E sempre pode piorar Principalmente se tratando de você Se eu fosse um beija-flor Eu morreria bem vezes Tem várias qualidades que eu não tenho além da beleza Contar piadas é o meu mecanismo de defesa Eu sou uma pessoa mediana que se sente abaixo da média Se você não assiste um monte pro meu drama Sei que eu vou morrer Então tudo é uma comédia O grilo normal faz cri, cri, cri O grilo triste faz cry, cry, cry Quando lembro de tudo que já vivi A melancolia não sai, sai, sai Sai, 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 sai Ei, escute minhas músicas e outras coisas nessas plataformas que estão na sua tela Tchau